De acordo com o Regimento Interno do TRT da 16ª Região, é correto afirmar que assinados os acórdãos, as ementas do voto vencedor e a conclusão serão remetidas em 48 horas ao órgão oficial para publicação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 128. § 4º Assinados os acórdãos, as ementas do voto vencedor e a conclusão serão remetidas em 48 horas ao órgão oficial para publicação.